Oi Sumido, tudo bom gente? Primeiro de tudo bom dia, uma boa semana aí a vocês, suas famílias, muita paz, saúde, que o resto a gente corre atrás, não é verdade? Bom, depois de um final de semana aqui descansando a cabeça, acercado de pessoas especiais, eu venho aqui dar um recado pra vocês, alguns recados na verdade, que aconteceu esse final de semana. A gente tem um trabalho que não para, vocês sabem disso, a gente tem uma equipe linda trabalhando, então muita coisa aconteceu, eu vou dividir aqui em tópicos e vou falar uma coisa e colocar, vou falar outra e colocar, tá bom? Bom, primeiro de tudo teve resgate, teve auxílio aí de dois animais, na verdade, que pegaram um porco espinho, ficaram cheio de espinhos, isso aí dói muito, né? Eles sofrem muito, isso é muito comum em várias regiões, ela se deporou com essa cena, me ligou, eu autorizei, o resgate foi feito, eles foram ajudados. O que foi? Tá chorando? Tá machucado? Tá doendo? Por que você tá chorando? Oi, Fê, tô com dois cachorros aqui que pegaram um porco espinho, na boca e nas patas, vou mostrar aqui pra você ver a situação deles, já tá entrando, já tá começando a ficar profundo, vou mostrar. Segundo lugar, a minha equipe ontem tava em peso, numa manifestação aí pró-fauna, pró-flora, no Jardim Alfomares, que é um parque ali no alto da Boa Vista, região de Santo Amaro, e é um embate agora com a prefeitura, que a gente vai interferir junto ao prefeito. Prefeito, tá ouvindo aí? Vamos brigar por essa área, que não seja feita o desmatamento, muitas espécies de fauna e flora estão lá e eles estão querendo desmatar. Então a gente tá junto nessa briga agora, minha equipe tava lá, inclusive com um ponto de arrecadação de ração, vou colocar aqui pra vocês verem também, a briga agora é nossa. Bom, o terceiro ponto é uma reflexão e uma coisa gostosa, me fez muito bem, ao mesmo tempo que existe muita gente aí com ódio, o mundo tá muito feio, tem muita coisa boa. Eu mais do que todo mundo sei o quanto o meu trabalho me inspira, muitas coisas, principalmente crianças. E aí ontem eu recebi umas vídeos, uma menina fez aniversário, quando ela pediu ali pra mãe dela o tema do aniversário, eram os meus cachorros. Achei muito lindo, achei muito fofo, trouxe uma energia muito legal, dá uma olhada aqui. Olha o Romeu, como ele tá lindo na... Bom, e acabando aqui, vou atualizar vocês dois casos, o primeiro esse de sexta-feira, do Edmilson, aquele cachorro bem magrinho, e depois do Rock, que é um que a gente esgatou há semanas atrás, tá muito mal, muito mal mesmo, precisando de ajuda. Então acho que eu vou até postar no feed, tá? E pra acabar aqui, pra quem tá perguntando se eu tô bem, eu tô ótimo. Cuidando de mim, cuidando da minha saúde, cuidando do meu coração. As coisas têm caminhado pra um lugar muito bom, e eu acredito muito em seu apoio que vocês dão. Então o trabalho continua, obrigado, boa semana a todos.